Registro de presença dos vereadores. 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 Porque eles serão fartos. Amém. Apreciação do requerimento 838-2014, autoria do vereador José Gabriel Cinta Gonçalves, manifestando o voto de profundo pesar, com observação de um minuto de silêncio, pelo oferecimento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Henrique Ascioli Campos. A primeira secretária fala do requerimento. Requeremos, na forma regimental, seja consignado nos anais da casa, na presente data, voto de profundo pesar, com observação de um minuto de silêncio, pelo falecimento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Henrique Ascioli Campos. Requeremos, outro sim, seja dado conhecimento da manifestação desta casa, a distinta família enlutada, apresentando as condolências dos membros deste legislativo. É com grande pesar e consternação que o legislativo bragantino lamenta o falecimento ocorrido em 13 de agosto, o último do ex-governador de Pernambuco e presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos. Nascido em Recife, Pernambuco, no dia 10 de agosto de 1965, Eduardo Campos era economista. Iniciou sua carreira política em 1990 como deputado estadual. Em 1994, chegou ao Congresso Nacional, onde exerceu três mandatos como deputado federal. Em 2004, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia no governo Lula, em que trabalhou pela revisão do Programa Espacial Brasileiro e do Programa Nuclear Nacional, além de ter atuado na aprovação da Lei de Biossegurança. Em 2005, foi eleito presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Foi governador de Pernambuco por dois mandatos, de 2006 a abril de 2014, sendo considerado um dos governadores mais bem avaliados do país. Renunciou ao cargo para concorrer à presidência da República nas eleições de 2014. Era casado com Renata Campos, com quem teve cinco filhos. Profundamente sensibilizados, os vereadores se manifestam nesta propositura em nome da população de Bragança Paulista, enaltecendo o espírito público e a trajetória do ex-governador Eduardo Campos. José Gabriel Sintra Gonçalves, vereador. Solicito aos presentes que fiquem em pé para a observação de um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Pequeno expediente. Ata da sexta sessão solene de 2014, realizada em 5 de agosto de 2014, com início às 15 horas e 41 minutos, para concessão da medalha à Guarda Municipal Destaque do Ano, a integrantes da Guarda Municipal em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município, nos termos do artigo 289 do Regimento Interno e por iniciativa do vereador Jorge Luiz Martim, do ProERD. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 16 horas e 29 minutos e lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da Casa. Está em discussão a ata da sexta sessão solene de 2014. Ninguém que use a palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da sexta sessão solene de 2014. Ata da 27ª sessão ordinária de 2014, realizada em 5 de agosto de 2014, com início às 16 horas e 51 minutos, verificada a ausência do vereador Leonel Arantes, Léo, em toda a sessão, e a ausência dos vereadores José Gabriel Sintra Gonçalves e Rafael de Oliveira, no último registro de presença. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 20 horas e 6 minutos, e lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da Casa. Está em discussão a ata da 27ª sessão ordinária de 2014. Ninguém que use a palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da 27ª sessão ordinária. A senhora primeira-secretária fará o registro das correspondências recebidas. No período de 12 a 19 de agosto de 2014, registramos o recebimento de correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos das esferas federal e estadual, de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos, que se encontram à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Câmara. Dentre as correspondências recebidas, destacamos, da Prefeitura, ofício CM 123 de 2014, solicitando a retirada e devolução para a readequação dos seguintes. Projeto de Lei Complementar nº 20 de 2014, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 331, de 8 de novembro de 2001 e da outras providências. A referida lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 21 de 2014, que dispõe sobre regulamentação dos cargos em comissão da Prefeitura do município de Bragança Paulista, previstos no inciso 4 do artigo 74 e nos artigos 75, 76, 76A e seguintes da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Ofício CM 124 de 2014, solicitando adiamento da votação do projeto de lei nº 19 de 2014, que dispõe sobre a planta genérica de valores dos imóveis localizados no município de Bragança Paulista e da outras providências, para o dia 9 de setembro de 2014. Ofício CM 126 de 2014, solicitando adiamento por 30 dias da votação do projeto de lei complementar nº 17 de 2014, que dispõe sobre revogação da Lei Complementar nº 720, de 2 de dezembro de 2011, que autorizou a doação de terreno à indústria, LOP, Indústria e Comércio de Roupas Limitada. Da Câmara Municipal, proposição de denominação de bem público, de autoria do vereador José Gabriel Sintra Gonçalves, protocolada sobre o IPG nº 264 de 2014, e despachada à Comissão de Justiça, Redação e Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, para emissão de parecer. Projeto de lei complementar nº 22 de 2014, de autoria do vereador Padre José Mildo, que dispõe sobre a criação das calçadas ecológicas com pisos drenantes nos passeios públicos do município de Bragança Paulista. Protocolo Geral nº 265, de 2014. Moção nº 27, de 2014, de autoria do vereador Padre José Mildo, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a criação e a realização da feira de troca de livros. A apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informações planárias que serão encaminhadas pela presidência pedidos de informação e indicação e protocoladas nos termos regimentais. Apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para a apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria venisse na cidade premente atual, de forma a resultar em grave prejuízo e perdi a oportunidade de aplicação da sua não apreciação imediata. Palavra do vereador Marcos Valle. Questão que eu quero fazer um pedido de informações. Lago do Taboão. O Lago do Taboão, desassoreamento anunciado, depois modificado, depois paralisado pela justiça, eu queria saber se há previsão de data, de início e de término das obras do desassoreamento do Lago do Taboão, já que as reclamações são enormes. E, para nós, do Partido Verde, é algo prioritário. Nós temos a verba e nós não entendemos por que, até agora, o Lago do Taboão continua como está e se agravando a situação. Deu para pegar o espírito? Definido, vereador, os pedidos. Com a palavra, o vereador Paulo Mário de Arruda Vasconcelos. Queria um pedido de informações, saber quantas assistentes sociais aprovadas por concurso fazem parte do quadro da Prefeitura. Definido, vereador. Tribuna Livre. Nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, vamos dar início ao horário reservado para a Tribuna Livre. O manifestante terá prazo de 10 minutos para abordar o assunto que motivou sua presença em plenário, sem concessão de aparte aos vereadores, a não ser para esquecimento de dúvidas. A inscrita é a senhora Maria Bueno da Silva, funcionária pública municipal, aposentada para a exposição de motivos que justificam a luta pela reabertura dos serviços 24 horas de urgência e emergência do Hospital Bom Jesus. O apresentador, vereador Jorge Martins de Proelha, que solicita que receba manifestante e o conduza até a tribuna. Com a palavra, a senhora Maria Bueno da Silva. Obrigada, uma boa tarde a todos. Queria só pedir que, se fosse possível, só fosse interrompida no final dos meus 10 minutos. Pode ser? Certo. Então, nós estamos aqui na Casa do Poder Legislativo, uma casa que legisla e fiscaliza. Então, a nossa apresentação aqui vai entrar na exposição de motivos e também nas denúncias. A introdução que a gente vai apresentar, nem vou apresentar, só vou dizer que, no Conselho de Municipal de Saúde, a gente queria apresentar toda a legislação que dá as competências e as obrigações do Conselho. A síntese da nossa apresentação de motivos são cinco. A vontade popular, o critério demográfico, a localização estratégica do Bom Jesus, a compatibilidade com o plano diretor e a legislação, e os recursos. Então, vamos, de novo, repetir que a nossa intenção é a reabertura dos serviços prestados 24 horas de urgência e emergência, especificamente naquela unidade de saúde que, há mais de 12 anos, já realizava esse serviço. E, às nossas denúncias, nós temos uma síntese. A primeira, o impedimento da apresentação da exposição de motivos no Conselho Municipal de Saúde. Então, a nossa primeira denúncia é com relação ao Conselho Municipal de Saúde. A segunda denúncia é o fechamento do Bom Jesus, porque ele foi criado por lei. Então, essa também é uma outra denúncia nossa. A terceira denúncia, os moradores da Zona Norte estão desassistidos. A quarta, o descumprimento da legislação e do plano de governo do gestor. Despesas descartáveis pelo gestor. São despesas que estão sendo realizadas e poderiam estar sendo aplicadas na saúde, especificamente, porque hoje o nosso assunto é com relação à saúde. Sexta denúncia, a organização social, a BBC. Sétima denúncia, a prática da caridade sendo aplicada pelo Poder Público de Bragança. A demora na habilitação da UPA Bragança. Nona denúncia, a descaracterização da atenção básica em Bragança Paulista. E décima denúncia, com relação à Câmara Municipal, que, na nossa visão, está atuando no setor financeiro com recursos municipais, quando ela deixa recursos aplicados na poupança, no sistema financeiro, enquanto que o município está sem dinheiro para aplicar na saúde e outras necessidades. Então, a primeira denúncia, com relação ao Conselho Municipal, nós fomos impedidos de apresentar, na sexta-feira, a nossa exposição de motivos. alegaram que eu não tinha pedido para usar o data show, que eu só tinha pedido para falar. E eu tinha mandado um e-mail para a presidente, no dia 22 de julho, pedindo que fosse concedido para nós um tempo de 10 minutos para a exposição detalhada de motivos que consideramos serem favoráveis à causa. Então, eu nem tinha falado o que eu queria falar. Eu disse que eu queria fazer uma exposição de motivos. E, quando eu cheguei lá com o meu pendrive, fui impedida de usar o data show. Um senhor, Luiz Serage Neto, que é um conselheiro que domina a sessão do Conselho Municipal de Saúde, ele falou, a senhora não pode falar, a senhora pediu para falar. Eu falei, mas, meu Deus, eu pedi para falar, eu não tenho que explicar como que eu vou falar. Um outro argumento que eles usaram também é que eu não tinha mandado antes o que eu ia falar. Aí eu disse que isso, na minha visão comum, de cidadã comum, é uma censura prévia. Então, se eu pedir uma exposição, que eu queria um tempo, para uma exposição de motivos, que eu já tinha ido na reunião anterior no Conselho e já tinha pedido aos senhores e senhoras conselheiras que eles apoiassem a nossa causa. Então, eu não tinha que dar detalhes, porque quem usa tribuna livre, aqui na Câmara, ninguém pediu que eu mandasse antes o que eu ia falar. A reunião teve um tempo muito grande usado pela secretária, falando do planejamento de 2014, sendo que nós estamos no fim do ano. Então, para nós, ficou claríssimo que toda aquela tomada de tempo que a secretária usou foi para impedir que a gente tivesse o tempo disponível para falar. Eu tive a palavra aberta às 15h para uma da tarde. A reunião começa às 8h30 da manhã. Então, às 15h para uma da tarde, fui chamada para falar. E eu e mais 3.500 pessoas que eu representava no ato, que eu tinha as listas de abaixo-assinado, que deram para nós a legitimidade, porque até então a gente estava falando em nome de pessoas de uma grande região, de nossa vontade. Agora, não. Agora nós temos mais de 3.800 pessoas que assinaram o nosso abaixo-assinado, embora a gente está dizendo 3.500, porque tem alguns que não colocam RG, tem pessoa que tem medo de pôr RG. Mas, para nós, é legítima aquela pessoa que escreveu o seu nome no nosso abaixo-assinado. Então, eu fui impedida de falar, porque eu não tinha como usar mais um tempo pedindo para que as pessoas continuassem a ouvir, 15h para uma da tarde, todo mundo com a obrigação para fazer fora, e eu pedi desculpa para o Conselho, e não falei, disse que eu falaria uma outra ocasião. Pedi que o Conselho marcasse uma reunião extraordinária para daqui a 15 dias, foi votado, foi negado, foi a maioria que votou contra, entendeu que esse assunto não é urgente. Então, um Conselho de Saúde que não considera urgente a manifestação de 3.500 pessoas que querem a reabertura de um serviço, é uma correção. O senhor prefeito escreveu na coluna do Bragança Jornal, se todo mundo quisesse um hospital na porta da casa, como que seria bom, não é? Não, senhor prefeito. Lá, a Zona Norte não quer um hospital, ela quer que continue aquilo que foi fechado. É diferente de um pessoal da Santa Luzia querer um hospital na porta da casa, etc. É diferente. Então, por favor, o que o povo de lá quer, e que nós fazemos, nos tornamos porta-vozes deles, é que o serviço seja reativado. O serviço que foi fechado, de 24 horas. Então, houve também um descumprimento do programa de governo do gestor, na página 7, ele diz assim, ampliar a participação da sociedade civil no controle social. Eu, além de ter sido impedida de falar, eu fui ofendida, não me senti ofendida. Eu falei para o rapaz que me ofendeu, ele se chama Bruno, não sei o que é, Lalleme. Ele ofendeu, disse palavras injuriosas, falou que aquele movimento era politiqueiro, que era um lixo. um morador da Zona Norte, ele disse, você está chamando os moradores da Zona Norte de lixo? Então, houve uma falta de educação muito grande para que a minha pessoa, repito, não me senti ofendida. Mas ele, posteriormente, vinha saber que ele faz parte da executiva do PT, foi uma coisa, para mim, foi uma coisa revoltosa até. porque uma pessoa de um partido político do governo municipal estar lá na reunião do conselho ofendendo a mim e ofendendo as pessoas que estavam lá. Por quê? Era um momento de tribuna livre. Tribuna livre. Aqui, Paulo Miguel Zenorini, abençoado seja. Então, existe também uma comissão que avalia o serviço da BBC e tem duas pessoas da BBC na própria comissão. Tudo isso daqui eu considero primeira denúncia para a Câmara Municipal. Então, a primeira síntese nossa é a vontade popular que eu já falei mais de 3.500 assinaturas que em toda a região Bragantina vamos considerar uma amostragem. E a amostragem, vocês sabem que ela é perfeitamente válida porque é usada por todos os institutos de pesquisa. Então, nós temos o documento, está lá um documento precioso. Então, nós estamos chamando isso de direito adquirido. Essa reabertura do serviço é um direito adquirido do povo da Zona Norte. Por quê? Porque este serviço foi criado numa lei municipal, lei 3.400 em março de 2001. Construção de um atendimento, vocês podem pesquisar depois. essa é a nossa segunda denúncia. É uma... Foi criado por lei. Então, é a nossa segunda denúncia para a casa que fiscaliza e que é fiscalizadora. O critério demográfico, que todo mundo sabe, é a região mais densamente povoada de Bragança. e, segundo a... Segundo nós tivemos a informação, a UPA Bragança atendeu mil pessoas, oito mil pessoas em 60 dias e, segundo foi falado no programa Olho no Olho, uma média de mil a mil e quinhentas pessoas são da Zona Norte. Então, no quadro anterior, a própria secretária apresentou aqui na Câmara que está errado lá o número de atendimentos por dia no período de março, em 110 dias atendeu 223 pessoas dia. Depois, lá no programa foi dito que atendeu mil e dos mil a mil e quinhentas, a gente considerou uma média, 21 pessoas por dia são da Zona Norte. Então, se havia um atendimento de mais de 300 pessoas por dia, aqui caiu para 21 pessoas por dia que são da Zona Norte, segundo foi falado no programa Olho no Olho. Então, houve, sim, o povo da Zona Norte não está frequentando a UPA Bragança. Então, ela está desassistida. daí a nossa terceira denúncia, eles estão desassistidos. A quarta síntese, também a nossa quarta denúncia, é a compatibilidade com a lei municipal do plano diretor e também o descumprimento da legislação e do plano de governo do gestor, que ele diz criar novas unidades de pronto atendimento e não fechar. A quinta síntese é dos recursos. Os recursos, nós vamos apresentar aqui um resumo das despesas de janeiro a abril de 2014 informadas pela BBC, que foram gastas na UPA Bragança, na UPA, no SAMU e na Atenção Básica, um total de R$ 7,1 milhões e no primeiro quadrimestre. É um relatório que a BBC apresentou para o Conselho, eu pedi, tive acesso e fiz o quadrinho aqui. Deu trabalho, mas eu fiz. Nós consideramos despesas descartáveis pelo município que foram realizadas pela BBC. Propaganda e marketing, R$ 117 mil. Assessoria, consultoria, auditoria, o que é isso? R$ 705 mil no quadrimestre. Contabilidade. A prefeitura tem uma secretaria para finanças. Por que tem que ter contrato com uma empresa terceirizada e que tem que pagar, aliás, não foi a ela que fez, ela paga para outro fazer. R$ 343 mil. Olha, gente, é dinheiro que eu, pelo menos, nunca pus na mão. Prestação de serviço de informática. Eu coloquei, porque eu acho que é só uma mixaria. Não, mixaria, R$ 74 mil paga 140 exames de colonoscopia. Então, total geral das despesas no período do quatro meses. Eu não tenho de abril para cá. Então, R$ 7 milhões e R$ 150 mil. Considerando essas despesas descartáveis, vocês podem ter o seu critério de julgamento, de avaliação. Para mim, despesa de marketing, assessoria, contabilidade que a prefeitura tem, gastar R$ 1 milhão R$ 240 mil em quatro meses, é muito dinheiro, é muito recurso, que foi, como eles dizem, jogado fora, que o bom Jesus era só dinheiro jogado fora. Então, aqui eu considero, aqui eu nem considero jogado fora, aqui eu considero que fizeram uma fogueirinha e manteram fogo. Então, a nossa quinta denúncia para a Câmara Municipal é a aplicação da economia com as despesas descartáveis pelo gestor. Aí eu coloquei lá, 482 exames de colonoscopia a R$ 495,00, que estavam atrasados em fevereiro de 2014, PI da Câmara Municipal. R$ 238 mil, R$ 590,00. Já tinha pago todos os exames de colonoscopia. 3 mil exames de ultrassonografia, porque eu vi uma lista de 5 mil exames, eu entendi que é o que eles vão licitar. Então, pode ser que não seja tudo isso que esteja atrasado, fazemos voto. Não é. Então, essa conta aqui, ela poderia ser maior. Então, vamos dizer, R$ 500 mil pagaria todos os exames de ultrasson. Vocês estão vendo onde que poderia ir aquele R$ 1,240,00 para o Bom Jesus? Porque o Bom Jesus também ninguém sabe quanto que gastava. Tem um relatório da própria BBC, R$ 112 mil, acho, em dezembro. Então, R$ 112 mil é uma mixaria para R$ 1,2 mil em quatro meses, pagaria a despesa do ano do Bom Jesus. Então, aqui, outras despesas que nós dizemos que o município deveria de controlar, plantões, serviço médico, despesa de aluguel, viagem, está pagando isso para a BBC. Então, tem várias despesas que, se não tivesse esse contrato, o município estaria controlando. então, nós estamos chamando de despesas controladas. Então, a nossa sexta denúncia para a Câmara Municipal, verificar o contrato com essa empresa da BBC. Em primeiro lugar, nós achamos que está havendo o descumprimento da lei, porque a lei diz que o contrato com a BBC será publicado na íntegra, no jornal. E, até hoje, nós achamos somente o extrato do contrato. Então, quando a lei fala publicado na íntegra, a Câmara Municipal vai fiscalizar. A composição do Conselho da Administração parece que está em desacordo, também, eles publicaram na imprensa oficial. O plano de cargos e salários, nós leumos, não entendemos nada, disse que está compatível, não sei o que, com o mercado, não sei o que, mas lá não fala plano de cargos e salários. Então, a Câmara também fiscalizadora. A tabela de salários, números de empregados, nós não sabemos, ninguém sabe. a inexistência de recibos de prestação de serviço. Todas aquelas despesas que eu mostrei para vocês, não tem um recibo da BBC, um. Então, a gente pergunta, ela foi contratada para prestar o serviço, mas ela contratou diversas empresas, muitas, aliás, nem tantas, porque algumas têm muito dinheiro com o contrato com ela. Então, cabe à Câmara, a nossa denúncia para a Câmara fiscalizar. existe algum limite legal para a contratação desses terceiros? Porque se a BBC recontratou praticamente 90%, 100%, não sei, eu não achei, digo para vocês, procurei, pesquisei, olhei atentamente, não achei um recibo da BBC, um. E ela é que é contratada para prestar o serviço. Então, quem responde para as questões trabalhistas? porque todos esses empregados que estão ali, hoje, médico, enfermeiro, todos, são de outras empresas, nem são da BBC. Então, está muito confuso, cabe à Câmara fiscalizar. E outra coisa, alguns afirmam que funcionários da Prefeitura, médicos, pediram licença e estão contratados pela BBC com salários altos. Então, também, por favor, é a nossa denúncia para a Câmara Municipal. rever as despesas da UPA Bragança, os gestores regionais têm responsabilidade. Então, eu digo aqui para a Câmara, a nossa sétima denúncia, aquela frase de baixo é minha, a prática da caridade não se aplica no poder público. O poder público não é para fazer caridade. Então, se tem município pequenininho, ah, mas é município pequenininho, não interessa, ele é pequenininho, ele paga lá R$ 0,50, R$ 1,00 por consulta, sei lá, mas os gestores regionais têm responsabilidade na UPA, tanto na construção como na manutenção dela. A nossa oitava denúncia, a demora na habilitação da UPA. Por que essa demora para habilitar, para começar a receber recursos do governo federal? Por quê? Nós achamos que está faltando, talvez, esses dois documentos aqui, a declaração dos equipamentos instalados lá. Por quê? Porque até então a informação que nós temos é que retirou os equipamentos onde que era do Bom Jesus, levou tudo para lá. E outra coisa, a relação nominal de recursos humanos, se o pessoal contratado é tudo temporário, a prefeitura nem tem relação nominal de recursos humanos lá. então, a outra possibilidade é rever o portaria 342 do Ministério da Saúde, a Câmara pode também fiscalizar e procurar. Nona denúncia, tem que rever rapidinho essa questão da atenção básica, esses médicos, o povo vai um dia no posto, no mês que vem é outro médico, porque é tudo temporário, descaracteriza aquilo que é básico da atenção básica, que é a relação médico-paciente, que é para criar esse vínculo. Então, isso está sendo descaracterizado, a Câmara precisa rever essa denúncia. E a nossa rever, agora sim, a Câmara Municipal, a Câmara Municipal, ela tem o seu recurso para passar o ano, é o recurso orçamentário. Vamos lembrar bem que o orçamento, ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. no outro 1º de janeiro já é outro orçamento, outro recurso, outra história. Então, a Câmara devolver um dinheiro para a Prefeitura no mês de dezembro é um crime, porque o orçamento termina em 31 de dezembro. O que a Prefeitura vai fazer com o dinheiro que a Câmara devolve para ela no fim do ano? Enquanto ela passou o ano sem remédio, sem atendimento, sem produto essencial na escola, essa é uma denúncia que eu faço, denuncio a Câmara Municipal, denuncio recursos aplicados pela Câmara que poderiam ser aplicados na área da saúde. 2013, a Câmara devolveu para a Prefeitura 3 milhões R$ 302 mil. Quanto hoje a Câmara tem aplicado na poupança? O meu filho, quando ele viu esse valor, ele falou, nossa, que banco que tem esse filé mignon? Porque quem entende aí de financeiro, sabe o quanto que o banco multiplica em proveito próprio, lucro pessoal, com esse dinheiro que fica aplicado lá. Então, por favor, senhores vereadores, mesa, presidente, por favor, se tiver dinheiro aplicado na poupança, por favor, repassem para a Prefeitura. Não há necessidade, não há necessidade, a Câmara não pode agir dessa maneira com o dinheiro do povo aplicado na poupança. a Câmara não é gestora de aplicação financeira. E agora, agradecemos de coração todas as pessoas que nos ajudaram, voluntários, padres, pastores, babalorixá, budista, comerciantes, empresários, trabalhadores, aposentados, vereadores, radialistas, jornalistas, jovens, dona de casa, vocês não têm ideia do movimento maravilhoso que foi, pessoas voluntárias que telefonavam, falavam, mandem para mim que eu quero trabalhar, precisa a Zona Norte, precisa reativar o serviço. Nós não sonhamos sozinhos, nós sonhamos com mais de 3.800 pessoas. Muito obrigada. A palavra está aberta ao vereador Jorge Luiz Martins do Proérdio para os encaminhamentos que julgar cabis em relação ao assunto tratado na Tribuna Lívia. O prazo para a manifestação do vereador é de 10 minutos, sem direito a parte dos senhores vereadores. Boa tarde, presidente, boa tarde, imprensa, vereadores e público presente. Na realidade, já me coloco à disposição, amanhã à tarde, a gente se sentar para articular toda essa questão colocada por você. Quando a gente fala em tribuna livre, a gente fala em tribuna livre livre. Então, o que acontece? Essa denúncia vem, toda essa história vem, e nós temos que verificar o que podemos fazer para corrigir os erros que ocorrem no nosso país. Eu acho que os erros do nosso país não é só em Bragança Paulista, é no país inteiro. Então, eu acho que tem que se rever, a voz é dada à população e a busca, eu acho que tem que ser dada à população também. Esse abaixo-sinado, eu acho que não é abaixo-sinado, foi uma mostragem. Eu tenho corrido bastante o bairro também do, até pus aqui em elencando, Planejada 1, Planejada 2, 3, Parque dos Estados, Fraternidade, Enedina Cortez, Ípica Jaguari, Águas Crárias, sem contar que nós vamos ter lá uma enorme quantidade de moradias novas no Enedina Cortez. Então, eu vejo que aquela região realmente vai precisar de um tratamento, um tratamento médico e de saúde, porque a gente percebe que as pessoas, pela dificuldade, deixam de ir no médico. Elas deixam de ir no médico, elas deixam de procurar saúde e depois, quando se agrava, vai ao médico. Então, o custo é muito mais alto. O custo da prevenção é muito baixo perto do custo depois do final. Então, eu percebo que lá, aquela região, precisa sim de um tratamento especial e também precisa de um tratamento de 24 horas. Na minha pesquisa, também, quanto ao transporte urbano, temos ônibus lá até as 23 horas e a gente percebe que o ônibus lá até as 23 horas e depois fica sem o socorro. Percebemos a dificuldade até de transporte de SAMU, ambulância e até do bombeiro. Eu mesmo atendi várias ocorrências de madrugada, onde, por falta de ambulância ou por falta de uma viatura do SAMU, o bombeiro ia dar um suporte. Então, a gente vê que aquela região é bem carente. Então, vejo a necessidade de criar também um simpósio para promover e discutir saúde de qualidade a nível regional entre os municípios, já que Bragança está dando suporte para os municípios da região. Toda região vem para Bragança. Já falei aqui, torno a repetir, hoje nós temos acidentes de trânsito, que a gente pode evitar esses acidentes de trânsito através de uma sinalização adequada, promover o ensino de prevenção dentro das escolas para que não se ocorra acidentes de trânsito. Então, hoje tem um gasto muito alto de média, baixa e alta complexidade. Uma pessoa que sofre um acidente de moto hoje pode ficar inválida, ela pode ter problemas em outros, vamos lá, bater o rim e, de repente, ela tem uma complicação crônica durante vários períodos. E aí o que acontece? A pessoa fica inabilitada para o trabalho e ela fica usando o sistema público de saúde. Quando, se nós tivéssemos feito a prevenção, que seria uma sinalização adequada, uma instrução adequada para os nossos condutores de veículo, a gente teria uma redução dentro dos hospitais. Também a promotora até levantou lá dentro da Comissão de Saúde a questão dos atendimentos de pessoas de outro estado, junto da carteira do SUS. A gente vê que as pessoas estão vindo para Bragança de outros estados até para buscar o atendimento na nossa região. E a gente suporta toda essa questão e, às vezes, não dá para se cobrar de outro estado, porque já está aqui e vai ter que ter o atendimento. Então, nós precisamos rever também como a gente vai fazer esse atendimento de outros estados, de outros municípios que não sejam da nossa região, para que a gente possa ter uma renda que dê o suporte para a cidade respirar e ter o seu fôlego. Temos também a informação do absenteísmo, que são as pessoas que não comparecem nos consultórios e nos exames. Então, precisamos identificar por que as pessoas não vão no exame, por que as pessoas não vão às consultas médicas marcadas. Algum motivo deve ter. Eu acredito que seja demora. As pessoas, até por conta própria, não têm aquele socorro de imediato, faz uma vaquinha com a família, daí vai lá, paga o exame e depois ele não volta nem para avisar. Ele fala, o Estado não me forneceu, eu não volto para avisar. Isso é complicado, nós temos que buscar uma saída para esse tipo de situação também. na reunião também do Conselho Municipal de Saúde, foi feita lá uma chamada para o serviço de saúde especial para crianças e adolescentes que vivem em abrigos e na Fundação Casa, e não apenas aqueles que têm famílias estruturadas. Hoje nós pegamos as crianças que têm sua família mais desestruturadas, elas estão indo para abrigos, vão para a Fundação Casa, e o suporte depois do retorno é muito difícil. O suporte dessas pessoas tem que ser mais fortalecido. e falo mais, nós temos que integrar as secretarias. Não dá mais para falar de saúde sem falar de educação, cultura e esporte. Não dá mais para falar. Temos que ter essa integração. Nós temos que ter projetos que liguem uma secretaria à outra. E nós percebemos que desse montante de valores que se apresenta, nós temos que fazer o quê? A redução desse gasto. Com o quê? Com prevenção. Não tem outro motivo a não ser a prevenção. Só para encerrar, então, no Conselho também foi uma informação meio triste lá que eu tive, de uma terapeuta ocupacional relatando que teve negado o pagamento da diária para viajar para um curso de capacitação na área de ranceníase. O valor é aproximadamente R$ 1.200. Ela não pôde ir porque não tinha esse dinheiro disponibilizado, então, a gente sabe da dificuldade do governo. Mas o que acontece? A gente precisa se organizar. Então, precisamos ter um planejamento, um caixa, onde possa dar suporte para essas pessoas. Como eu falei, a prevenção é fundamental. A prevenção é muito mais importante do que depois que a pessoa está aí contaminada. E ranceníase não é brincadeira. Então, o preparo das pessoas e o preparo para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida no atendimento é fundamental. Então, também, as unidades básicas de saúde precisam de um trato melhor, precisam de pintura, precisam de qualidade dentro dos banheiros, das torneiras, que a gente percebe que algumas não estão com essa qualidade. Só para encerrar, então, a gente sabe que tem que ter um planejamento dentro dessa questão da Secretaria de Saúde e também colocar aqui até Cuba prepara os profissionais de medicina. É impressionante ver Cuba mandando médicos para o Brasil. O Brasil tem que também abrir os olhos para que se preparem os nossos médicos aqui, que tenham, seria o quê? Um subsídio do governo junto das universidades de medicina para que possamos ter nossos médicos no Brasil. Nós temos aqui a Universidade de São Francisco que pode ser subsidiada. Nós temos que buscar recursos, nós temos que mudar essa característica da política brasileira. Não dá mais para aguentar a questão de não ter médico e o Estado não subsidiar o estudo para esses profissionais. Então, é assim que eu encerro a minha fala. Muito obrigado e boa tarde. Sr. Presidente, questão de ordem. Gostaria de pedir a inversão da pauta para a ordem do dia. O pedido de inversão na pauta feito pela Fabiana Alessandra para a ordem do dia está em discussão, está em votação. Estava orado a supermercada com a questão, os contrários se manifestem, está aprovado o pedido de inversão. Ordem do dia. Para discussão e votação em turno única, moção 19-2014 das vereadoras Fabiana Alessandra e Rita Valle, requer por meio de apelha desse legislativo ao chefe do Poder Executivo Estudo, visando a incluir nos próximos projetos de lei de diretriz orçamentária detalhamento das obras e programas verbos ensinados a emendas parlamentares e orçamento participativo. Solicito, a primeira secretária, leitura e os pareceres da comissão permanente. Sr. Presidente, os pareceres são todos pela aprovação. O vereador Antônio Bougalu solicita a dispensa de leitura e os pareceres das comissões permanentes. Está em discussão, está em votação, os favoráveis para as comissões, os contrários manifestos, está aprovado. Consulta, primeira secretária, sobre estenda de emendas. Não existem emendas. Está em discussão, única moção, com a palavra, para a vereadora Rita Valle. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, plenária, público presente, a imprensa. A vereadora Fabiana Alessandre e eu chegamos à conclusão de elaborarmos essa moção requerendo um apelo ao Executivo, porque, na verdade, nós fomos relatoras do orçamento comentado, que foi uma lei aprovada pelo vereador na ocasião. Não, foi do Matias, o Gonzaga Matias, olha. Está ruim, está feia. O Gonzaga Matias. Eu estou com o de perto agora. Na verdade, nós sentimos na elaboração desse relatório, a gente sentiu que, quando vem para a gente a lei orçamentária, na verdade, ela vem com poucas informações, embora ela tenha um formato já personalizado para que venha para a Câmara Municipal, mas falta um detalhamento orçamentário, principalmente no que diz respeito às obras e às emendas parlamentares que fazem parte desse orçamento. Então, eu peço ao apoio de todos vocês, os pareceres foram todos favoráveis e creio que, se for acolhido pelo Executivo, com certeza, nós poderíamos até dispensar esse relatório ou essa lei que faz esse orçamento comentado, porque ele é feito depois que o orçamento é votado. Então, ele fica praticamente obsoleto. Então, o que seria interessante é que chegassem essas informações para que todos os vereadores tivessem acesso a esse detalhamento orçamentário, onde ficaria muito mais provável que a gente tivesse decisões e definições melhores sobre toda a legislação. Rita, inclusive, na questão da transparência da administração municipal. Exatamente. Esse detalhamento é superimportante nessa questão também, de a gente saber o local das obras, as quantias que são dispendidas, quais os locais, e a gente não teve essas informações, fica um pouco complicado poder estar analisando. A gente sentiu essa dificuldade no orçamento. Exatamente. E levando em consideração também que isso limita um pouco o Executivo na questão desse detalhamento. Porém... às emendas parlamentares também, a gente tem mais detalhes para onde vão essas emendas. E nós tivemos o apoio da assessoria aqui da casa, que a Valdênia nos fez entender com uma leitura diferenciada esse orçamento comentado, e que, na verdade, ele vem se repetindo ano a ano com as mesmas prerrogativas. Então, é uma lei e um cumprimento que essa casa deve fazer, mas que deve ser reavaliada. E nós nos propusemos, inclusive, a partir da aprovação dessa moção, de reavaliarmos essa legislação. Só isso, vereadora? É isso mesmo. Muito obrigada. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação única a moção. O Código de Maria Simp para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A moção 19 de 2014 das vereadoras Fabiana Alessandra e Rita Valle foi aprovada por unanimidade. Ele pôs aqui, porque ele quer que seja melhor. Quero registrar o recebimento do projeto de lei 34 de 2014 que a vereadora Fabiana Alessandra fará a leitura. Projeto de lei número 34 de 2014 de autoria do vereador Tião do Fórum dispõe sobre denominação de bem público estrada municipal Benedito Justino de Oliveira a via pública perpendicular à estrada José Vacari. O projeto de lei de lei 19 de 2014 de 2014 quer acusar o recebimento do ofício CM 124 de 2014 que há vindo do executivo que a primeira secretária fala a leitura. ofício CM 124 de 2014 do excelentíssimo senhor Sebastião Garcia Amaral digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Senhor presidente, cumprimentando-o, sirvo-me do presente para solicitar a vossa excelência adiamento da votação em primeiro turno do projeto de lei número 19 de 2014 que dispõe sobre a planta genérica de valores dos imóveis localizados no município de Bragança Paulista da Outras Providências que se encontra na pauta da 29ª sessão ordinária para que o mesmo seja deliberado e votado na sessão ordinária do dia 9 de setembro de 2014. Atenciosamente, Fernão Dias da Silva Leme, prefeito municipal. Está em discussão o ofício 124 de 2014. Ninguém quer fazer a palavra, eu coloco em votação. A votação, com a palavra, o vereador Paulo Mário de Arruda Vasconcelro. Eu vou votar favorável ao adiamento, mas acho ele insuficiente para essa casa ainda conseguir entender e interpretar a totalidade desse projeto. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os favoráveis e os permanentes como estão, os contrários se manifestem, o pedido de adiamento do projeto 19 de 2014 foi aprovado por unanimidade. quero acusar também o recebimento do ofício 126 de 2014 referente ao projeto de lei complementar 17 de 2014 que a primeira secretária fará a leitura. ofício 126 de 2014 ao excelentíssimo senhor Sebastião Garcia do Amaral digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Senhor presidente, cumprimentando o sírgomo do presente para solicitar a vossa excelência adiamento por 30 dias da votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 17 de 2014 que se encontra na 29ª sessão ordinária a ser realizada nesta data. Atenciosamente, Fernão Dias da Silva Leme, prefeito municipal. Está em discussão o ofício 126 de 2014 com a palavra o padre José Mildo. Senhor presidente, é apenas para informar, esse projeto de lei ele dispõe sobre a LOP, a revogação de doação diária para essa empresa e existem algumas pendências jurídicas nesse caso. Então, nós convidamos na próxima semana vai estar conosco o proprietário da empresa, também vai, por coincidência, por outro motivo, mas vai aproveitar a ocasião, é claro, também vai estar o secretário municipal de desenvolvimento econômico e nós iremos ainda debater essa matéria na próxima sessão da nossa Comissão de Finanças, na próxima terça-feira, às 13 horas, aqui nessa casa. Ninguém mais querendo fazer isso da palavra, eu coloco em votação o ofício 126 de 2014 que solicita o adiamento do projeto de lei complementar 17 de 2014. Está em votação, a votação é simbólica, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, o pedido de adiamento do projeto de lei complementar 17 de 2014 e foi aprovado por unanimidade. Prestação de requerimento de urgência. Não há. Manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse do município. O espaço está aberto para a manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse da comunidade. Nos termos regimentais, a mesa comunica o tempo de assinado a cada vereador escrita de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais cinco minutos a critério da presidência, desde que o assunto seja de relevância municipal. Havendo a parte do orador escrito, terá direito a mais dois minutos para a conclusão. O primeiro inscrito é... Vereador Nathanael Ananias. Boa tarde mais uma vez, senhor presidente, imprensa, nobres vereadores e público presente. Quero, na minha fala, estar registrando um fato bastante desagradável que tem ocorrido em nosso município, um tanto que por conta da natureza, mas que é necessário que providências estejam tomadas. Estive visitando ali o Caique e há um número bastante elevado de pombas naquele local, fazendo as suas necessidades sobre os alunos, professores. Então, nós estamos pedindo providência junto ao município, porque nós sabemos que ela é um pássaro que pode transmitir algumas doenças e há uma quantidade elevada deste pássaro naquela localidade. Há uma escola que há um número elevado de crianças, então é necessário que providência seja tomada. Esse assunto é um assunto bastante interessante e que gera um debate muito grande até no aspecto legal. Na verdade, os pombos, eles foram introduzidos, eles não eram silvestres, e os pombos foram introduzidos até por acidente nas urbes e agora são equivalentes a animais silvestres. Então, eles não podem ser eliminados, a não ser com uma autorização especial do IBAMA. Campinas, teve um problema parecido. Acompanhei. E lá, eles adotaram até um sistema, se eu falar, vocês vão dar risada, mas é de alimentar os pombos com uma substância com componentes, não é com pílula anticoncepcional, não é isso, hein? Componentes que seguravam a procriação desses pombos. Outra cidade, teve aí, Caldas, teve um problema, mas não foi com o pombo, foi com a... Esse periquito, que está agora grandão, Maritacas, que estava comendo toda a viação da cidade. Também eles tiveram uma dificuldade muito grande, se autorizou simplesmente que eles fossem espantados com rojões, etc. e tal. Então, a questão, ela existe, há uma discussão muito grande sobre o aspecto de saúde, que pode gerar problemas, mas a eliminação não é possível, a não ser com uma... Agora, tem uma campanha, porque o pombo tem o problema que ele é alimentado pela população. E esse é o grande problema. É até aquela história de dar milho aos pombos, é até uma certa tradição. E, evidentemente, quanto mais ele é alimentado, mais ele procria. Tem força, né? Na praça, nós temos aí... Antes nós tínhamos problema com o pardal, agora com o pombo, mas é realmente um problema que existe, mas ele não pode simplesmente ser eliminado. É, vereador Marcos Vale, mas um dos problemas que, às vezes, uma das formas de estar combatendo é se fazer forro para que ele não entre no telhado, né? Que é uma situação em determinados pontos não existe forro ou o forro estando danificado, é um perfeito abrigo para ele, né? Então, se fazer forro ou tela para que ele não encontre esse abrigo já é um meio de estar combatendo e ele não frequentar aquele local. Não vai melhorar, assim, de imediato, mas tem que ser feita uma campanha intensa para não alimentar, para a população não alimentar os pombos. Você pode parecer cruel, que eu estou falando, não é, não. Não, não, está certo. Cruel é chegar lá e matar todos os pombos, que daí vai ter problema. Mas tem uma série de medidas que podem ser tomadas, até espantar, com rojão, etc. Mas tudo com autorização, viu, vereador Aná. Obrigado pela sua participação. Pois não, vereador Noe Camilo. Vereador, eu queria dar uma dica disso aí, que realmente também no bairro do CDHU nós temos muitos problemas realmente com pombas em cima dos prédios e tudo mais, e lá é um lugar muito propício, porque em cima dos prédios são fechados e é onde são propícios a fazer ninhos. E a gente tem pesquisado bastante a respeito disso e a gente tem conseguido, só como dica, um sonorizador. É, também tem. Um sonorizador de pomba. Custa em torno de cento e poucos reais, a gente está providenciando isso, porque é um som que só elas imitam, então não mata, não acontece nada, elas só mudam, vão para outro lugar. Então, colocando isso, a gente fez outra pesquisa em São Paulo, em prédios públicos, dessa forma, e é uma solução que tem sido encontrada e não tem problema nenhum. Ela só transfere o problema, ela espanta dali, mas resolve o problema. Sim, mas a gente não pode matar, não pode fazer nada, então resolve o problema cada um na sua situação. Você tira dali e vai para outro lugar, aí tem o problema de não alimentar. Agora, é bom saber que se matar o pombo é crime ambiental. Sim, sim. Por isso que a gente está pesquisando e fazendo, encontrando outra alternativa para resolver o problema. Só como dica, deixo registrado. Exatamente, Noi Camilo. E a minha preocupação é exatamente o local, onde há uma área de crianças, professores, pais, então é o local. Se conseguíssemos, de fato, através desse sonorizador, que não é um aparelho caro, pelo menos espantar para que eles mudem de região onde não tenha essa frequência constante de crianças, eu acho que já ajudaria bem o nosso município. Queria até fazer uma colocação, Nathanael, que não é só lá, não. São várias escolas de Bragança que estão com a mesma situação, viu? Exatamente. É um trabalho que tem que fazer em conjunto aí. Os pombos estão tomando conta de vários pontos da nossa cidade. Eu quero aqui fazer, registrar também, algo que vem ocorrendo ali no Julieta Cristina, vereador Padre José Nilton, senhor que também é ali da região, na rua Francisco Martins Ferreira, especificamente em frente ao número 925. Há um esgoto a céu aberto correndo ali. Eu estive ali ontem. O morador, ele é impossibilitado de sair da sua garagem, da sua casa, porque em frente à sua casa está totalmente alagado por esgoto. Um mau cheiro insuportável. Já fiz um requerimento a Sabesp para que providência seja tomada. E também a Secretaria de Serviços, porque há alguns bueiros na localidade, mas está todos entupido. E interessante que a Secretaria de Serviços já fez esse pedido, senhor Mofide. Ela esteve no local, mas realizou apenas uma parte da limpeza, não concluindo o trabalho. Então, nós estamos reforçando na rua Francisco Martins Ferreira, em frente ao número 925. A esta situação, qualquer morador munícipe que for lá neste momento vai registrar este fato negativo para a nossa cidade. Pois não, vereador? Se o senhor me permite, apenas para elucidar o fato, ali naquela região, não apenas nessa rua necessariamente, mas em todas as ruas circunvizinhas, nós temos um problema seríssimo. Até já foi pedido estudos, inclusive, da Secretaria Municipal de Obras, por conta da implantação de galerias de água pluvial. Tudo isso acaba se misturando e correndo pelas ruas ali, por não ter... E ali, como foi feito tudo desordenado, os governos anteriores, ninguém se preocupou com a rua, aquelas ruas são muito estreitas, não tem nenhum tipo de calçamento lateral, não tem espaço para implantar uma galeria. e é tudo complicado o processo ali. Então, mas compete a... Foi solicitado um estudo para a Secretaria de Obras para ver o que pode ser feito naquele sentido. Mas, então, o aceleramento deste estudo, porque a população não pode... Reconhecemos que foi feito sem planejamento, sem uma fiscalização, mas a população não pode continuar convivendo com este esgoto, com este mau cheiro constante, em sua casa. E eu quero também estar, com a permissão do nosso presidente, Antônio Bugalu, estar fazendo um pedido de informação. Chegou ao meu conhecimento que na administração Jango foi comprado uma máquina de fazer o exame de endoscopia e que ela estava instalada ali no Bom Jesus. Se procede esta informação, foi um funcionário que me passou esta informação, se procede, e onde está esta máquina hoje para realizar o exame de endoscopia. Então, meu pedido de informação. E eu quero registrar também o que está ocorrendo hoje no Jardim Águas Craras, a limpeza das vielas. Este vereador tem cobrado constantemente este trabalho, porque o bairro Jardim Águas Craras existe várias vielas ali naquela localidade, que estava sendo tomada pelo mato, por entulhos, e hoje de manhã eu estive ali naquela localidade, pude presenciar as máquinas da prefeitura ali trabalhando, realizando a limpeza, o que nós esperamos que não seja tão somente em uma, mas que todas as vielas sejam contempladas com este trabalho, pois trará melhor conforto aos moradores daquela localidade. Meu muito obrigado pela atenção de todos e que Deus abençoe a vida de vocês. E o próximo inscrito é o vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu fui procurado mais uma vez esta semana para reclamarem da demora da ambulância. Mais um caso com demora acima de seis horas. Se não está conseguindo se resolver o atendimento com cinco, aluga seis, aluga sete, mas se dá uma atenção melhor ao doente, principalmente na pior hora sua. Então, deixar esse atraso e tentar justificar que não é prioridade, me parece ser o caminho mais errado para atendimento às pessoas que necessitam do transporte. Nós temos sido bastante cobrados na rua, não é privilégio meu, sobre os exames, sobre as coisas com relação ao tipo de exame e a demora que a prefeitura está levando para resolver esse problema. E escutei um pronunciamento, não sei em que rádio, nem em que hora, nem em quem é a pessoa. E talvez, não sei se vocês estão felizes que nessa pessoa foi, mas quero aqui repetir algumas palavras ditas por essa senhora. Ela indagou, será que essa administração, no dia que assumiu, não recebeu um controle de quantos exames tinham sido feitos no ano anterior para daí se programar e deixar o ano seguinte pronto? É uma pergunta que todos nós devemos fazer, porque este dado está lá na prefeitura, é só levantar e fazer o seu planejamento, aumenta pouca coisa com relação à requisição, porque o número de habitantes geralmente está aumentando na cidade 2% ao ano, você faz a mesma proporção e você faz o planejamento do exame. Então, não ter os exames licitados, não adianta vir e depois falar que é requisição de urgência só acontece depois de duas licitações abandonadas, como é que é que fala? Deserta. Muito obrigado, minha assessora. Tem me ajudado bastante, a segunda sessão que ela me ajuda já é. E hoje o senhor foi bem gentil, não é? O senhor foi um pãozinho de coração. Então, nós temos que cobrar essa falta de planejamento da administração. Falta de planejamento em todos os sentidos, não é só na área de saúde. Falta de planejamento para tudo. Cada hora que você vai, um vereador sobe aqui na tribuna, chega-se à conclusão que faltou planejamento e assim por diante. Então, essas coisas deixam a gente bastante triste quando as pessoas querem assumir a prefeitura por vaidade e não no sentido pleno de querer melhorar a cidade e deixar a cidade com dias melhores para a população em todos os sentidos. Por último, eu estou vendo ele sentadinho ali na cadeira, o vereador Valdo, o líder do prefeito, a qual me sento ao lado dele toda a sessão, me dou muito bem com ele, mas não sei, por duas sessões me parece que ele teve algum bichinho no ouvido dele zumbindo que atrapalhou certas condutas. A primeira foi quando veio aqui e soltou o verbo para todos nós, vereadores. Depois tivemos uma conversa que me agradou bastante e no dia seguinte, na sessão seguinte, eu vou ali, ele está falando aqui na tribuna, peço uma parte, ele simplesmente sai daqui, me ignora e senta na cadeira e não deu a parte. Depois, eu sentado ao lado, peço uma explicação do projeto que era aquele do fomento, ele simplesmente se nega porque eu confesso aqui que tinha feito uma, eu troquei um parágrafo de uma lei com a outra e queria que ele me sanasse a dúvida naquele momento porque acabei votando o contrário e depois na outra corrigi porque li o projeto e vi que eu tinha me enganado e votei favorável. E fiquei muito triste, não falei na sessão passada porque ele estava com uma família doente, uma pessoa da família doente, mas hoje falo aqui, ele está ali do lado escutando, tomando café e comendo, mas eu sinto de ter falado aqui o seguinte, são deveres fundamentais do vereador expressar suas opiniões políticas de maneira permitida, que o debate público no parlamento ou fora dele supere progressivamente as unilitariedades dos diferentes pontos de vista se construa em cada momento histórico consensos fundados por procedimentos e etc. No outro, abusar das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal, o que cabe? Deixa eu desligar aqui. Consideram-se incompatíveis com a ética e decoro parlamentar quanto às normas de conduta na sessão de trabalho da Câmara. Atuar de forma negligente, que é, ele negligenciou o meu pedido com diligência e providade de desempenho de funções administrativas para as quais for designado durante o mandato em decorrência do mesmo. Medidas disciplinais, advertência escrita, inciso 1 do artigo 5º, censura escrita, artigo 2º, e assim vai. Então, eu falo isso, não quero aqui chamar a atenção de ninguém, eu quero aqui que a concessão aconteça normalmente, sem nenhuma sem nenhuma rusga, sem nenhuma briga, sem nenhuma ignorar o colega, isso não chega a nada, isso só negriga, denigra o parlamento. Então, essas coisas me deixam muito triste, atacar a colega, não se faz isso, principalmente quando é líder. Então, é isso que eu queria deixar aqui registrado, a minha chateação, o meu chateamento, e peço ao nobre líder que corrija essas posturas e que ninguém mais tenha esse tipo de postura dentro da nossa casa, porque nos ajuda, não nos ajuda em absolutamente nada. Obrigado, senhor presidente, senhor vereador, fiquei com crédito de 2,32 para a próxima. A próxima escrita é a vereadora Reita Valle. Novamente, boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa e público presente. Hoje, na tribuna livre, estaria aqui uma convidada minha para falar sobre a jornada de a primeira jornada de vigilância sanitária de estabelecimentos de alimentos. Inclusive, foi divulgado na imprensa oficial a respeito dessa capacitação. Infelizmente, ela não pôde estar presente porque ela fez um exame invasivo hoje de manhã, não passou bem com o contraste e, infelizmente, não haverá outra oportunidade dela poder estar aqui para divulgar essa jornada da vigilância sanitária porque ela acontece no próximo dia 26 de agosto. Eu vou ler para vocês do que se trata esse encontro para ficar mais fácil porque seriam palavras dela que estariam aqui explicando a questão dessa jornada. O encontro é destinado a proprietários e funcionários de estabelecimentos que manipulem alimentos, tais como supermercados, restaurantes, padarias, pastelarias, sorveterias, rotisserrias, cantinas, bares, lanchonetes e açougues. E ambulantes também poderão participar. A capacitação tem como intuito orientar os envolvidos sobre os riscos sanitários decorrentes da manipulação de alimentos, garantindo qualidade e segurança do produto final. A programação do curso contará com quatro palestrantes do Instituto de Tecnologia de Alimentos, do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, da Associação Paulista de Supermercados e da Vigilância Sanitária de Bragança Paulista. Serão abordados temas como microbiologia de alimentos, o papel do nutricionista na segurança alimentar, segurança alimentar nos supermercados e os aspectos legais de estabelecimentos na Visa. Esse curso ocorrerá no CISEM das 8 às 17 horas no próximo dia 26. E é importante frisar que dali vai surgir a primeira mobilização a respeito da importância da construção de um código municipal por ausência de legislação em algumas áreas e os conflitos da legislação que já existem. Então, nós não temos um código municipal específico para a vigilância sanitária sendo adotado o código de vigilância do Estado e da União. Então, seria importante que começasse esse debate e a construção dessa legislação porque muitas áreas o município não pode fiscalizar diretamente com as peculiaridades do nosso município porque nós não temos uma legislação pertinente e uma legislação mais específica. Então, fica aqui o meu recado, senhor presidente, senhor vereador, senhores vereador, Gabriel e Paulo Mário, porque a plenária completamente... Ah, não, também o padre José Mildo, desculpe, a plenária completamente esvaziada. Não, mas a mesa, a mesa eu já me dirigi, não é verdade? Mas eu creio que, infelizmente, com a ausência dela, eu não poderia deixar de repassar essa informação que creio ser de bastante importância para o município de Bragança Paulista e para a efetivação da fiscalização da vigilância sanitária. Muito obrigada. A próxima inscrita é a vereadora Fabiana Alessandri. Obrigada. 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 Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, público aqui presente. Nós recebemos uma reclamação de moradores no entorno ali da Chácaras Fernão Dias, Caetê, do bairro Esmeralda, e eu, inclusive, fiz uma gravação para estar passando aqui na casa. Depois que houve aquela modificação do trevo, isso prejudicou muito o acesso entre os bairros. Então, eu tenho sido constantemente procurada por esses moradores para tentar buscar uma solução para esse problema com relação ao trevo. Eu gostaria de estar passando esse vídeo, por favor, para que as pessoas possam entender. Inclusive, com depoimento. acho que está baixo o volume. Aqui. O trevo aqui era uma reivindicação nossa, nós fomos atendidos pela companhia, mas só que agora aqui não tem entrada para nós irmos aqui na Chácaras Fernandias, loteamento 2, mais conhecido com o bairro da Esmeralda. Aqui na Esmeralda, nós temos o comércio todo está aqui, localizado do lado de cá. Então, nós temos aqui o shopping, temos aqui depósitos de material, pet shopping, tudo do lado de cá. e quem vem de Bragança não pode chegar aqui, tem que ir até o bairro do Tanque para retornar. Então, você tem que andar mais oito quilômetros para ir, oito para voltar, para estar aqui para ir para a sua casa. Essa é a nossa reivindicação que nós queremos fazer junto às autoridades aí, porque muita gente está desobedecendo, tem muita gente subindo aqui contra a mão. Não sei se vai ser gravado alguém subindo no momento, mas muita gente sobe aqui da contramão. E se encontrar com uma carreta que desce, que as carretas geralmente para sair da pista deve sair a 40, 60 por hora, então vai ter um acidente. Aí, um carro subindo aqui da contramão, está vendo? Alvindo, outro descendo lá. Aquele é pequeno, vai dar passagem, mas se a carreta, está vendo lá? A carreta lá não dá passagem, está vendo a confusão que ele arrumou lá? deu para notar, não é? Então, é isso que nós estamos reivindicando aqui, esse acesso para você ir para a sua casa depois do trabalho. Essa é a nossa reivindicação, senhor, senhores prefeitos, senhores que dirigem a pista aí, essa é a nossa função, nossa finalidade aqui, pedir para os senhores que podem ser feitos aqui. esse caminhão também está entrando na contramão. esse carro também está na contramão. foram alguns minutos que a gente ficou filmando e a gente percebeu o perigo que está nesse local, é o quilômetro 26, esse trevo fica no quilômetro 26 da rodovia Fernão Dias. Nós já organizamos uma primeira reunião através do deputado Roberto Santiago e conseguimos chamar dois engenheiros da autopista Fernão Dias para conversar. E, na semana passada, a gente conseguiu fazer uma outra reunião com a presença do prefeito Fernão Dias, do MOFID, o secretário municipal dos serviços, com engenheiros novamente da autopista, o César e o Juliano, presentes também nessa reunião os vereadores José Carlos Machado, o vereador Miro, de Atibaia, o Emil, que é o secretário de governo, que estava lá representando o prefeito de Atibaia, o Saulo, com a associação de moradores da Chacras Fernão Dias, com representantes também do deputado Roberto Santiago e também foi solicitada a presença do deputado estadual Beto Tricoli na reunião. Nós pedimos uma remodelação desse trevo, por causa da falta de segurança que hoje está lá no bairro, com relação a não só os moradores da Fernão Dias, como Esmeralda, eles têm problemas para utilizar o comércio, para voltar para suas casas, para retornar, eles têm que andar mais ou menos 8 quilômetros, como foi falado na reportagem, então ficou um transtorno grande, além da falta de segurança, é claro. Então, foram dadas nessa reunião diversas sugestões para o pessoal da autopista Fernão Dias, para a construção de alça nesse trevo, no posto de gasolina e também próximo do trevo, foi pedida essa requalificação e foi combinado com o prefeito, com os prefeitos de Atibaia e de Bragança Paulista, fazer um ofício para a NTT, dizendo de todos esses transtornos e solicitando a autorização para a autopista poder fazer a requalificação desse trevo. Então, a gente está cobrando das nossas autoridades realmente a realização desse ofício e também gestões junto à NTT para conseguir essa autorização para a autopista poder estar realizando. No final de semana também, a gente esteve acompanhando algumas obras aqui do município. Eu já falei, mas gostaria de estar novamente agradecendo pela estrada Antônio Moreno. A gente esteve lá no sábado e a gente viu obras importantíssimas que estão sendo feitas com relação ao alargamento dessa estrada. Ela também já está quase toda nivelada. É uma estrada importantíssima que liga o Jardim São Miguel ao bairro do Campo Novo. A Secretaria Municipal de Serviços está aí realizando a duplicação dessa via. Por muitos anos, essa estrada sempre se apresentou intransitável. Havia grandes dificuldades para escoar a produção rural. o tráfico também sempre foi prejudicado com relação aos moradores. E agora, mesmo ela não estando terminada, porque a gente está aguardando o asfalto, mas, mesmo assim, a estrada já está sendo usada por caminhões pesados, que antes era muito difícil, já está sendo usada como rota alternativa para a rodovia SP63. A próxima etapa agora da Prefeitura é a implantação de tubulações para escoamento de águas pluviais e depois o asfalto, que a gente também está aguardando. Mas, agradecer já ao prefeito Fernão Dias e quero agradecer essa obra importante também à equipe da Secretaria Municipal de Serviços, o secretário Mofid. E também gostaria de parabenizar o secretário de Ação e Desenvolvimento Social. A gente teve na semana passada, Valdo, com alguns vereadores na inauguração do Centro Pop, que eu sei também que foi um projeto que você lutou muito para que isso acontecesse. E foi uma felicidade, uma alegria imensa poder estar participando dessa inauguração. A gente viu as instalações desse importante equipamento, um espaço que foi muito bem preparado, com pessoas capacitadas para estar recebendo esses moradores de rua e poder dar uma qualidade de vida, resgatar esses moradores e poder dar uma certa dignidade para as suas vidas. Então, fica aí os parabéns também a todos os envolvidos na inauguração do Centro Pop de Bragança Paulista. Eu fui procurada também por mães que têm seus filhos com problemas, crianças especiais, mas, principalmente, que têm problemas com relação ao autismo. O vereador Nathanael chegou a colocar aqui na casa a importância da ecoterapia. Exatamente, Fabiana. até o Pé de Pano. A Pé de Pano ali na Santa Helena faz um trabalho bastante louvável. Isso, maravilhoso. Até a gente entrou com um projeto para criar uma semana municipal de conscientização do autismo. O projeto vai ser analisado aqui na casa. E essas crianças, elas estão frequentando esse centro de ecoterapia ao Pé de Pano. Um local maravilhoso também, um grande espaço de inclusão social que tem trazido muitos benefícios a essas crianças que têm dificuldades, principalmente com relação ao autismo. Mas essas mães me procuraram para a gente estar conseguindo ajuda com o poder público municipal, com relação a transporte, com relação a recursos mesmo, para que eles possam continuar com essa atividade e participar de uma modalidade nova dentro da ecoterapia que é o esporte... Desculpa, gente, que é uma modalidade nova, que é o para-equestre, modalidade para-equestre. É novo no estado de São Paulo, mas já está anos luz, o estado Brasília e também o sul já está anos luz na nossa frente. Então, gostaria de estar pedindo apoio da Secretaria Municipal de Esportes, com relação até à lei de incentivo para que essas crianças participem dessa modalidade que fez um bem enorme para essas crianças e, para mim, passar esse tempinho com elas ontem foi uma grande lição de vida. E pedir o apoio do prefeito Fernão Dias também com relação ao Enduro para Equestre, para que a gente tenha essa regulamentação aqui no nosso município, para aumentar, para ampliar o número de crianças que participam, que hoje são de 8 a 10 crianças, mas que podem participar 20 crianças, ampliar o número de vagas aí também. Nós tivemos na semana passada também uma reunião com relação ao comércio da Comissão Socioeconômica. Nós tivemos lá com o vereador Rafael de Oliveira, o vereador Mário B. Silva, para colocar as demandas com relação ao comércio da nossa cidade. É um trabalho que a comissão vem fazendo já há algum tempo. Nós tivemos a segunda reunião com o prefeito Fernão Dias. Eu já estou terminando, vereador. Tivemos a segunda reunião com o prefeito Fernão Dias. E foi colocado a respeito, foi falado muito a respeito do problema da terceirização da Zona Azul, o problema que eles têm com relação à rotatividade. Até foi colocado pelos comerciantes, sem estacionamento não existe comércio. A gente percebeu que a maioria lá é unânime para que volte esse projeto para casa, para a instalação do parquímetro. E foi, inclusive, palavras do prefeito Fernão Dias para estar retornando o projeto para essa casa, com uma concessão mais curta de dois anos, renovável por mais dois anos, com requalificação menor do centro. Foi definido também para fazer um trecho de calçada da Clemente Ferreira até o Lava Pés, a Rua Dona Carolina, também dentro do projeto essa requalificação. São pequenas reformas e adaptações que vão ser inclusas. E mais o Bolsão da Praça da Bíblia, da Bíblia, também importantíssimo. E é um projeto de grande interesse público. Eu espero que haja o diálogo com essa casa, com relação também à tarifa. Foi discutida, que ela vai ser regulamentada por decreto, no máximo de dois reais. Também foi falado lá com o prefeito Fernão. Temos a palavra do prefeito. Espero que, realmente, no ano que vem, esse projeto possa retornar para essa casa, porque eu consultei o jurídico. Infelizmente, apesar da nossa lei orgânica permitir, o artigo 52, ela permite, diz que poderia estar retomando o projeto aqui, essa casa, mas existe uma jurisprudência. E o nosso jurídico entende, então, que não pode, não poderia no município, por ter essa jurisprudência que veda, que é inconstitucional. Teve uma previsão como essa, idêntica no nosso Estado, foi considerada inconstitucional e o nosso jurídico segue essa jurisprudência. E eu consegui uma reunião com o DR, nós levamos algumas reivindicações, não foi com o engenheiro Clayton, mas nós conseguimos falar com o engenheiro Valdecir Vieira, também do DR, lá de Campinas. E aquele problema que a gente apresentou da Rua Mauro de Próspero, no quilômetro 63,5 da rodovia Padre Aldo Bolini, que a gente mostrou um vídeo aqui, falando sobre aquele problema da segurança também, quando os moradores, quando os veículos cruzam a Padre Aldo Bolini com a Rua Mauro de Próspero, nós levamos esse vídeo, mostramos aí os riscos de se chocarem, de ter uma, de riscos com relação à segurança de motoristas. Então, apresentamos toda essa situação ao engenheiro Valdecir, exibimos essa filmagem e solicitamos também providências, inclusive, fomos acompanhadas pelo senhor Lázaro Aparecido Gonçalves, que é um morador desse local, do bairro, ele estava conosco presente na reunião. O Valdecir já colocou que existe uma certa dificuldade, mas que ele vai apontar uma alternativa, vai nos dar uma alternativa para aumentar a segurança do tráfego nessa área, então, a gente também está aguardando essa alternativa. Muito obrigada, senhora presidente, senhores vereadores. O próximo inscrito é o vereador Marcos Vale. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz aí, vocês viram hoje, o pedido de informações para o lado do tabuão. E eu quero confessar que a maior frustração que eu tenho até nesse mandato é o lado do tabuão. Primeiro que eu sou do PV, segundo que eu sou apaixonado pelo local, terceiro que eu sempre falei desse assunto até de uma forma insistente e cansativa, e quarto que tinha a verba, tinha tudo pronto e não saiu nada. Ficou na... quiseram mudar, daí deu aquela confusão toda, então a gente está cobrando, porque a gente quer que o lago se torne uma realidade, seja desassoriado. E nós temos metade do mandato, sabemos que não é má vontade, etc e tal, mas tem que ser feito lá a obra no lago do... Tá bom? Não estou fazendo nenhum pedido de informações. O outro assunto que eu falei na semana passada, o problema dos caminhões na cidade. Tem gente que fala, olha, não pode deixar os caminhões passarem dentro do município, não tem como impedir, tá? Mas tem como disciplinar. Você pode disciplinar horário, você pode disciplinar por tonelagem, que eu acho que é o principal, né? Inclusive proibir que caminhões de altíssima tonelagem usem a cidade para cortar caminho para fugir de pedágio, que está acontecendo, e acabando com o nosso pavimento aqui, não é? Enfim, nós temos, nós temos aqui, é, feito essa sugestão, que não é radical, nós não queremos que coloque pedágio na cidade, não, até porque isso ia onerar ainda mais a quem já paga IPVA, e pedágio em todo lugar. Mas, pelo menos, uma balança na cidade, não há problema, não há ilegalidades, é claro que a tonelagem, eu não tenho condições de determinar, que eu não entendo, né? Mas, para minimizar, pelo menos, problemas de trânsito e problemas de avarias do pavimento causados por caminhões que simplesmente passam por dentro da cidade. não é? Então, eu estou reiterando esse pedido, já fiz duas vezes, né? E estou aguardando, pelo menos, uma resposta. Eu tenho uma, 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 uma insistência muito grande, falar do lago, de ciclovia, e agora estou falando dessa questão dos caminhões também, não é? O Fabiano e o Gabriel, aqui, a gente vê aqui que o pessoal ainda continua pedindo, né? Aquela mudança no trânsito lá, não é? Não sei se aquilo está pacificado, mas o cidadão que me mostrou aqui uma reclamação com as mudanças nas mãos de direção das ruas Tiradentes e Rua Itapexinga. Ainda há uma resistência muito grande e aqui me mandaram aqui uma cópia de uma carta que foi enviada ao Arnaldo Carvalho Pinto. Além da criação de novo semáforo de acesso ao Euroville Jardim Europa, que não permite retorno à vida dos imigrantes sentindo o centro para os motoristas que moram no Jardim Califórnia ou na Santa Luzia. Como é que está isso, vocês que, né? Que são da área aí. Olha, com relação ao farol que foi colocado ali na Avenida Europa, trouxe transtornos muito grandes para Santa Luzia e para muitas reclamações, principalmente também Jardim Califórnia. O acesso ficou muito difícil. Fechou o acesso ali do Jardim Califórnia, né? Então, para você sair do Califórnia e vir para a Câmara Municipal, você tem que subir a Felipe Siqueira ou você... É o que o morador alega aqui. É, tem outras alternativas aí, mas são complicadas. Ah, como mudar isso? Aí a gente fez uma reunião com o secretário Arnaldo e ele disse que ele iria fazer um estudo e, antes dele entrar de férias, ele me disse que tem duas alternativas, que ele iria nos comunicar assim que ele retornasse. Ele achou duas alternativas para ajudar nesse retorno do Jardim Califórnia e da Santa Luzia. Então, a gente está aguardando ele voltar das férias que ele ficou de marcar uma reunião. Provavelmente, Marcos, provavelmente ele falou por cima, acho que ele vai fazer um retorno ali no posto de gasolina, alguma coisa ali no posto e na delegacia, mais para frente, lá na delegacia. Alguma mudança ali também. Viu, Gabriel, só para completar, aqui porque eu não entendo. Aí falam em mudar o farol, mexer na Itapexinga, a mão dupla, quer dizer, é uma questão técnica. É, mas eu... Eu acho que em si, na Santa Luzia, parece que o trânsito deu uma acalmada, está melhor, eu acho que precisa só de maiores placas, mas realmente o Jardim Califórnia ficou uma situação desconfortável, concordo com a vereadora. Estive na secretaria, acho que quinta-feira passada, lá do Arnaldo, foram feitos os estudos, realmente, ele até me mostrou, vai ser feito provisoriamente um contorno ali próximo do posto e também próximo à delegacia. Mas a questão, definitivamente, que eles acharam foi uma saída, não entrada para o Jardim Califórnia até pelo Alberto Diniz. Mas isso tem que ser muito discutido porque tem muita resistência nessa saída também lá no bairro. Então, não é... e é uma obra mais para frente, que ele falou. Na verdade, eu estou registrando aqui... O que esse morador fala da rua Itapexinga é que aquele pedacinho que tem o açougue, sentido Felipe Siqueira, ele liberasse mão dupla. Mudaram as ruas Tiradentes e Itapexinga para a mão dupla direção com estacionamento apenas do lado direito das vias. A sugestão do morador é Marcelo Mendes de Oliveira, rua Tiradentes, 358, Jardim Califórnia. É meu primo. É, seu primo? Ele está gostando muito da sua atuação, não é? Estou brincando. Mas é que eu recebi aqui, e como é uma questão técnica, eu estou divulgando, mas eu não tenho condições de... Mas essa saída da Itapexinga, o Arnaldo já descartou. Já descartou a mão dupla ali. Entendi. Mas ele fala aqui que teve várias reuniões aqui com os vereadores, inclusive. Vereadores do bairro e nós moradores, até para limpar a sua barra, se não ficar chato, mas está aqui, ó. Não fiz várias reuniões. Vereadores do bairro e nós moradores já nos reunimos há cerca de dois ou três vezes atrás para reclamar dessa situação junto à prefeitura e seus representantes. Não, desculpa, gente. Acho que esse não é meu primo, não. Eu estou confundindo, viu? Não sei. Acho que não. Se fosse, você não ia ter falado. Eu acho que não é o Marcelo, não. Ai, desculpa, não é mesmo. Não é mesmo, não. E se fosse, eu não devia ter falado, mas tudo bem. E, por último, senhor presidente, senhores vereadores, o presidente do Partido Verde, o Pena, teve em Bragança. Fez uma visita, ele também é candidato à federal, mas ele é o presidente do partido. E aí nós perguntamos para ele duas coisas interessantes, né? Por que o partido lançou candidatura própria? O partido lançou candidatura própria porque o partido quer crescer. e, segundo, quer debater determinados assuntos que os outros partidos se negam a debater, para não perder voto. E assuntos extremamente polêmicos, como a descriminalização, ou não, das drogas mais leves, como a questão do aborto, que nem é a favor do aborto, mas tem que se discutir a questão do aborto, né? Se até onde deve-se criminalizar ou descriminalizar o aborto, até onde pode levar isso à parte social ou não, já que ele existe, né? De fato, ele existe. Sobre a questão da união de pessoas do mesmo conjugal, do mesmo sexo, sobre a mudança do sistema de utilização, por exemplo, de petróleo, para outras alternativas, enfim, o PV pretende discutir esses assuntos durante a campanha, né? Esses assuntos que são muito evitados pelos candidatos. Aí eu perguntei para ele também, qual a posição do PV em um eventual segundo turno? Eu gostei da resposta dele. A resposta foi o PV é pela alternância no poder, né? Então, o PV em São Paulo, se der o Alckmin com alguém, o PV vai apoiar o alguém. E se der a Dilma com alguém, o PV vai apoiar o alguém. Essa foi a resposta. Eu estou divulgando, né? Porque ele entende que tanto o PSDB já está há muito tempo em São Paulo, como o PT no... Mas eu não quero aqui, viu, Padre? Não vamos, seu governador, não vamos polemizar aqui, senão vai longe esse negócio. Eu estou apenas mostrando qual a posição do presidente do PV. E nós vamos votar o Eduardo Jorge. Eduardo Jorge, para o presidente. Gilberto Natalini, né? No Cacá, que é um indígena para senador. Eu gosto muito do Suplicy. Torço para o Suplicy derrotar o Serra, mas, né, temos o nosso candidato. E no... Nos nossos candidatos do PV, né? Que nós temos aí o Pena Federal, o nosso amigo William Huth, né, que faz campanha aqui para a Federal, e no Beto Trícoli, que é o deputado de todo o nosso partido. Obrigado. O próximo inscrito é o vereador Gabriel. Obrigado. 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 Senhora Presidente, senhores vereadores, prensa, população, uma boa tarde. Eu quero primeiro parabenizar aqui o secretário de Cultura, o Kiki, pelo Festival de Inverno, é a 13ª edição. Acho que foi uma programação bem diversificada, acho que teve artistas, apresentações para todos os públicos, né? Acho que a gente tem que destacar isso, foi com sucesso. Não participei de todos, mas eu tive gente que participou da maioria e aprovou, eu participei de alguns e pude ver. Pois não, vereador? Eu tive, eu tive na Feira do Rolo, a dupla, a dupla Caipira, lá, tá muita gente, né? Que é a música, é a música de raiz mesmo, Bastante gente. Tive no Moraes Moreira, tive no Orquestra Sinfônica, foi em vários eventos também, promovidos pelo Noi, durante o Maio Cultural, e gostei muito, até na polêmica da Brasília lá, cheia de flor, né? Parece um carro abandonado, né? Tem gente que criticou muito, ah, o que é isso? Mas depois que você vai na Bienal e vê um premiado também, um monte de arame farpado, daí você entende que a arte também é muito subjetiva, né? Pois é, vereador? Eu só queria me juntar à vossa excelência nos cumprimentos. Obrigado. Então, fica aqui nossas considerações ao secretário de Cultura, ao Noi Camilo, e também pela música raiz no último domingo, aí acho que foi um dos maiores sucessos, né? Kik Brau, desculpa, desculpa aí, mas fica aí ao Kik Brau nossas considerações. Eu quero falar um pouquinho também sobre a participação da Maria aqui nessa tribuna, nós estamos seguindo o regimento interno de não interromper com algumas colocações que ela fez, algumas concordo, algumas discordam, mas respeito, né? As considerações. Mas eu vi que ela fez algumas denúncias aqui, e essa casa tem a responsabilidade agora de apurar. Podemos cruzar os braços e passou, passou e ficar por isso mesmo. Eu acho que temos que sumir a responsabilidade para nós e denúncias seríssimas, tem algumas aí que é ponto de vista dela e a opinião dela de mais algumas pessoas a gente leva em conta respeito. Mas algumas é denúncias afirmadas mesmo aí. Então, temos que tomar um posicionamento. E quanto ao Conselho Municipal de Saúde, confesso que não estava lá, o vereador Jorge estava lá, eu acho que quiseram impor alguma coisa lá, restringir ela falar lá. Acho que isso pegou muito mal para o Conselho, para os conselheiros que vá o recado para eles. Acho que o Conselho é publicado no Diário Oficial, faz o convite para a população, ela não chegou de surpresa lá com esse abarcinado, que mesmo porque já foi anunciado em todos os abarcinados, estava que seria entregue dia 15 no Conselho. E confesso que isso não soou bem para o Conselho Municipal de Saúde que vem trabalhando muito seriamente, temos que destacar. acho que ela teria que ter o espaço suficiente lá, acho que esse abarcinado, ela, no primeiro momento, eles deram, podemos dizer assim, maior importância para o Conselho Municipal de Saúde, eles não quiseram entregar em local nenhum, eles escolheram o Conselho Municipal de Saúde. E eu acho que faltou com respeito a essa cidadã, com esse grupo que estava organizando, eles não foram na Prefeitura entregar lá, devem estar indo, mas eu acho que teria que ter aberto espaço suficiente para eles. Das minhas considerações, se vai abrir ou não vai abrir o Bom Jesus, é uma questão de cálculos aí, a Prefeitura tem que ver se tem as pernas suficientes para bancar isso, mas eu acho que o direito de expor, fizer um trabalho bem feito, sério na cidade, chega lá, espera por quatro horas e é reprimida não falar lá, eu acho que isso não sou bem, confesso aos senhores que não vi com bons olhos essa atitude do Conselho e Companhia Limitada lá. Acho que só teve um entreveiro lá dentro dessa questão, o Gabriel, dentro dos próprios conselheiros, então teve uma votação, estava lá presente, teve uma votação que não liberaram na realidade a questão de ter uma extraordinária para entrega do abacinado. A Estela explanou com muita propriedade lá, mas na realidade ela veio apresentando o plano de 2014 e se estendeu muito, então no final do debate foi aberta a tribuna livre e na realidade tinha mais um rapaz lá como ela colocou que também debateu dentro do espaço que também parece que não estava escrito. Então eu vejo que dentro do conselho existem pessoas do bem, existem pessoas que cada um tem sua filosofia lá dentro do conselho, mas a gente percebe que tem que se abrir um pouquinho mais esse conselho, então a discussão lá fica um pouco travada e então existe a votação e tanto é que é a inversão da pauta que já foi pedido na próxima vez para que as pessoas que vão para a tribuna livre falem a princípio já da reunião para que não ocorra o que ocorreu nesse dia. Muito bem, mas deixo aí o meu ponto de vista também. Só mais uma colocação, Gabriel, quanto à questão das denúncias efetuadas pela Maria, eu gostaria de me colocar aqui à disposição, já me coloquei amanhã para a gente sentar e ver o que pode ser feito e acho que nós temos que falar no Macei, não tem mais como ser diferente e a gente tentar dentro dos vereadores aqui tentar fomentar, por isso que eu queria conversar com ela antes, mas eu acho que já está na hora de se falar no Macei. Não, vereador, eu gostaria de dizer que o nosso requerimento em relação ao Macei, conforme a gente havia comentado já na sessão passada, ele já está sendo elaborado e agora vai atrasar um pouquinho por conta dessas novas denúncias que a dona Maria propôs aqui na casa, para que a gente possa ter mais argumentos nesse requerimento da CEI. Gostaria também de deixar um apelo aqui aos vereadores que nós precisamos de sete assinaturas para que esse requerimento possa ser aprovado e para que dê andamento, então que nós possamos conseguir essas sete assinaturas dos nobres pares. eu me coloco à disposição. Obrigado. E só para atualizar a nossa lista, eu quero trazer aqui, acho que toda semana, se for possível, quanto não regularizarem a questão dos exames, pode chamar de vereador chato, vereador persistente, como quiserem dar um nome aí por aí. Quero só atualizar para a imprensa, principalmente, que tem nos ajudado muito, que até o dia 11 de agosto estão parados na secretaria 7.474 trações. Está crescendo a lista. 7.474 trações. Eu tenho aqui posto por posto depois, se quiser. Então, vejo os senhores, depois o vereador é chato, o vereador é... Sou chato, sim, e vou continuar. Quando eu não... Quanto eu não vejo essa listagem zerada? Quanto eu não vejo essa listagem zerada? Isso é um desrespeito, isso é... Nem tem nome para falar, essa falta de consideração com a população. Isso é uma tremenda falta de consideração com a população. Boa noite a todos. A próxima inscrita é a vereadora Gislene Cristiane Buenó. A Gi Borboleta. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite. Bom, eu gostaria... Não poderia deixar passar em branco aqui um acontecimento na nossa cidade. Gostaria de parabenizar e registrar a abertura da clínica veterinária beneficente por parte da Faros da Ajuda. Gostaria de encaminhar nosso requerimento, cumprimentando a Márcia, que a gente sabe que é uma grande batalhadora aí nessa questão e que vem trabalhando bastante no sentido de viabilizar isso, a concretização desse sonho. Quero ressaltar que os atendimentos, esses atendimentos que são feitos pela clínica beneficente, eles estão colaborando diretamente para a manutenção do canil, tendo em vista que foram três os propósitos para a abertura dessa clínica. Aumentar o número de castrações, oferecer atendimento clínico e cirúrgico com preços acessíveis e levantar recursos para a manutenção do abrigo. Na verdade, a clínica funciona como um pronto atendimento para esses animais. Além disso, são disponibilizados atendimentos especializados em ortopedia, fisioterapia, ultrassonografia e oncologia. desde a inauguração no dia 4 de agosto, foram realizados 200 cirurgias. O funcionamento dessa clínica já está contribuindo também para a construção de 200 novos canis. Além disso, se um animal do abrigo precisar de uma cirurgia, ele vai ser realizado na clínica também. A Faros também dispõe de um programa que chama Bicho Castrado onde a pessoa contribui com cerca de R$ 80 para que o animal dela seja castrado. E parte dessa verba é destinada à castração dos animais do abrigo. Há também o programa que realiza castrações nos animais das pessoas carentes, sendo que essas pessoas têm que estar inscritas em algum programa, Bolsa Família, algum programa governamental, e ela tenha renda comprovada, seja uma pessoa de baixa renda, para que ela possa fazer parte desse programa e conseguir castrar o animal gratuitamente. Bom, era isso que eu tinha a registrar em relação a Faros da Ajuda. Quero dizer, voltando ao assunto da saúde, quero aqui ressaltar as palavras do Gabriel, que eu também concordo em partes com alguns dados que a Dona Maria trouxe e nos apresentou aqui, e que parte desses dados serão fundamentos para a abertura dessa CEI que a gente está elaborando com o apoio da Casa, de alguns vereadores da Casa, para que a gente possa parar, como eu tenho dito aqui, de patinar sem sair do lugar, porque, desde o começo do mandato, praticamente, nós estamos trazendo aqui diversos pontos que necessitam de mudanças na área da saúde, só que nós não estamos sentindo que isso está sendo bem visto pelo prefeito, ele não acata nenhuma das nossas sugestões. Então, não vejo outra saída também, como o vereador Jorge disse, senão a formação dessa CEI para que a gente possa estar caminhando junto com o Executivo, no sentido de apontar detalhadamente os lugares, as questões onde necessitam de mudanças. Em relação também, eu vi pela imprensa, acompanhei pela imprensa, Gabriel, a Secretária de Saúde reclamando da atitude de vereadores que vêm aqui para falar... A gente não vem aqui falar mal dela, não vem aqui falar mal de ninguém. Nós não temos culpa da ineficiência do trabalho dela e da incompetência dessa senhora. O que precisa é ela colocar a mão na massa e vestir mesmo a fantasia dela de secretária e se investir do cargo, porque está faltando colocar a mão na massa e trabalhar, porque não é justo que haja uma lista de esperas de 7 mil, aproximadamente 7 mil e 500 exames que não são realizados. E a gente vem reclamando isso desde o começo do mandato. Não é brincadeira, tratam-se de vidas. Eu acho que está mais do que na hora dessa senhora incorporar o cargo que ela ocupa e agir como tal. Ela é responsável pela saúde de milhares de bragantinos. Isso não é brincadeira. Então, eu vou ficar aqui um desabafo também. A gente não vem aqui falar mal de ninguém, não. Nós estamos aqui no sentido de tentar colaborar para que isso seja minimizado, porque se ela não se sensibiliza com as questões da saúde, nós nos sensibilizamos. Eu acho que falta ela colocar um pouco mais de coração nas atitudes dela, além de tudo. Muito obrigada. Boa noite. Próximo inscrito é o vereador Padre Jusenildo. De novo visual. Da próxima, o vídeo é o rapo careca. Pois é, né? Boa tarde, senhores vereadores, imprensa, amigos do presente. Apenas algumas questões eu queria levantar, também cumprimentar o secretário Kik Brau, falando noi também. O Gabriel, o Gabriel, o Gabriel cumprimentou você, viu? O Kik Brau pela realização do pessoal do inverno, todos os eventos realizados. Pena que alguns eventos, como o próprio show do Moraes Moreira, que foi muito rico, muito bonito, ali um poço de culturas, não tinha uma participação tão grande da comunidade, eu penso que pode ter tido falha, de certa forma, a divulgação esse ano do festival. Fica aqui o nosso cumprimento, mas também essa crítica a rever isso, porque a gente percebe que poderia ter mais gente em alguns eventos e em outros, tinha uma participação muito grande da comunidade, embora eu não pude estar presente lá na Feira da Amizade, já viu uma participação muito maior da comunidade. Também, queria lembrar de uma situação que eu fiquei sabendo hoje, em relação ao, e até já informar a comunidade, porque se essa informação vier posteriormente, a gente já está respondendo antes, que é em relação à saúde também, da unidade da Vila Aparecida. lá no posto da Vila, algumas pessoas procuraram, reclamando, porque estavam tendo que pegar a senha para poder pegar o remédio, e não entendiam o porquê disso. E aí, nós fomos atrás, levantar toda a situação, e descobrimos que é real a situação, por conta da implantação do novo modelo de informatização lá, que agora, cada remédio tem lá a sua tarja, consequentemente, tem que passar o código de barras, já fica no sistema, se ele for em outro posto, já vai estar registrado que ele retirou na unidade tal, é em função desse cadastramento novo que está demorando um pouquinho. Aí, a responsável pela unidade criou essa senha de espera para as pessoas até aguardarem sentadas, não ficarem lá esperando muito tempo em pé, porque tem que cadastrar cada um. Por isso está demorando um pouquinho, mas é para beneficiar realmente o atendimento de toda a população. Isso está sendo feito em todas as unidades. Só uma parte, na questão desses remédios, segundo a informação que eu estou tendo, diz que já vem registrado, já tem um registro. Isso é real ou não? Sim, deve vir registrado, claro. Não, diz que já vem federal com um registro. Sim, mas tem que implantar o sistema no município, no posto. Segundo a informação, não daria para trabalhar nesse registro. Porque as unidades de saúde não tinham sistema, está sendo implantado o sistema. Então, por isso está demorando um pouquinho, está cadastrando cada uma das pessoas para receber o medicamento. Para que, se ele pegar aqui, automaticamente, na outra unidade, o mesmo sistema, já vai ler, opa, você já pegou. Entendeu? É para facilitar, na verdade, para organizar melhor. Então, isso está demorando um pouquinho mais esse momento, mas é para beneficiar a comunidade. Nos próximos dias, deve estar tudo isso resolvido. Eu citei, na semana passada, sobre o Pronaf. Eu estou levantando algumas informações sobre a agricultura familiar. Até convidei que esteja aqui, em breve, o nosso secretário, novamente, o Marcelo Perroni, para falar um pouquinho desse programa que é tão importante e que atende a demanda tão pequena do nosso município. Nós temos mais de 1.350 produtores rurais e a parcela que se envolve nesse programa com o governo federal é mínima, é mínima. Nós poderíamos fortalecer a nossa cooperativa, ajudar muito mais gente, motivar muito mais famílias a estarem participando da agricultura familiar, e isso não tem sido feito no município. Então, nos próximos dias, eu estou levantando mais dados para trazer para os senhores. Também, aproveitando a citação do Marcelo Perroni, convidar a todos, neste final de semana, nós teremos a 21ª exposição do cavalo Pampa, no posto de Monta, e deve ser uma das maiores exposições do Brasil, recebendo aí 600 cavalos. E deve isso também gerar uma movimentação econômica muito alta, acima de 10 milhões de reais, possivelmente. Então, é uma feira importante que está acontecendo no nosso município, neste final de semana, no posto de Monta, e que nós podemos acompanhá-la melhor. Cumprimentar também os nossos secretários, o Marcos Semades, pelo Centro Pop, e dizer que o governo está focado em três ações fundamentais. A primeira ação, que foi realizada já, que é o Centro Casa Dia do Idoso, que está aqui no Eusébio Savaio. O segundo é o Centro Pop, que está lá na Marreio Júnior. E, futuramente, se Deus quiser, até o final desse governo, e aí é um pedido de vários vereadores, a Gi mesmo sempre cita isso, também, vários outros vereadores, a Fabiana, cobra bastante isso, que é a casa da mulher vítima de violência. Então, Deus permita que, até o final desse mandato, estes três órgãos estejam funcionando perfeitamente, tanto a casa do idoso, quanto do povo da rua, e, bem como, da mulher vítima de violência. São ações que o governo está preocupado. Deus quer tudo que é bom para o povo, falta a boa vontade da administração. Gi, desculpa, você está sendo injusta. Nunca ninguém fez isso pela cidade. Nunca. E esse governo está fazendo. Nunca ninguém olhou com seriedade para o idoso como esse governo está olhando. Ninguém nunca cuidou da mulher vítima de violência e nós queremos construir a casa. Ninguém nunca olhou como deveria o povo da rua e o prefeito está olhando o povo da rua. Então, não é justa a sua consideração. E, por fim, eu queria também agradecer ao secretário Arnaldo pelo emplacamento de ruas, pela sinalização viária do Parque dos Estados, Planejada 1, Planejada 2. Toda a região lá está muito bonita e muito bem cuidada nesse momento. Pelo menos essa sinalização, além da implacação das ruas. Por fim, gostaria de convidar todos os senhores e senhoras e pedir o apoio da imprensa, aqui presente, na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui nessa casa, eu pediria que fosse nesse plenário, senhor presidente, por conta do número de pessoas que deve estar presente, a realização de uma audiência pública sobre o Código Tributário e a planta genérica de valores do município. na próxima segunda-feira, às 20 horas, nesse auditório. Então, já convidamos todos os vereadores, bem como a população, em nome da Comissão Especial do Código Tributário, e pedimos à imprensa que nos ajude a divulgar e a convidar os interessados a participar dessa audiência. Obrigado a todos, boa tarde. Só uma parte aí, vereador, pode ser? É que o senhor fez lembrar de um assunto, aí me veio aqui na memória agora. O senhor foi no encerramento do Festival de Inverno do ano passado? Fui. Nem Mato Grosso, se não lembra. Lembra? Nem Mato Grosso, claro. O senhor viu quantas pessoas deu lá? O senhor lembra disso? Vou brincar, eu não contei, mas tinha mais do que esse ano. Ah, eu acho que tem que aprender a contar, porque tinha bem mais, viu, padre? Só para lembrar, porque o senhor lembrou desse assunto, aí me veio na memória aqui. É a mesma coisa que teve no final de semana, agora também, teve batalha de bateria, não sei o que foi, guerra de bateria, alguma coisa chamada assim, que teve atualmente a batalha de percussão, num domingo, aí deu 4 mil pessoas lá, foi uma coisa qualquer na cidade, de repente fizeram um evento meio batalha ou guerra de bateria, deu 30 pessoas, então é só para lembrar que às vezes tem que lembrar de alguns fatos para ver se cai a ficha em algumas pessoas, só para lembrar desse fato, muito obrigado. Obrigado, não é. Não, eu não levei nenhuma mochinha de orelha, não, eu apenas, mas é preciso recordar os feitos de cada um, eu nunca menosprezei o secretário Noi, pelo contrário, sempre o elogiei no seu trabalho na frente da secretaria, e bem como o que tem seus méritos naquilo que realiza. Obrigado, boa tarde. Apresentação de documentários previamente gravados em vídeo ou por qualquer outro meio de reprodução, o primeiro escrito é o vereador Benedito de Carvalho, o dito do ônibus, para falar sobre o mato do terreno baldio da Alameda, 15 de dezembro. Com a palavra, o Benedito de Carvalho, o dito do ônibus. Sr. Presidente, boa tarde, boa noite já, Sr. Presidente, Srs. Vereador, imprensa, plenário que presente. O motivo que estamos aqui na tribuna é sobre a avenida 15 de dezembro. Dá para cá. Os moradores do Júlio Mesquita, da Arcilândia, me procuraram sobre aquela avenida ali que tem um acostamento, uma calçada, nome de calçada, faz muito tempo, não é de agora. Já faz mais de 10 anos essa vergonha que está lá. Não, eu pedi agora para o Sr. Prefeito, é o secretário que está aqui na... aqui na tribuna, aqui no plenário, para dar uma olhadinha nas calçadas ali, buraco, mato, ali o começo, ali deve estar mais ou menos. Pode passar mais embaixo ali. Ainda tem os pedestres, ali não tem. E quando tem festa do posto de monte, que é direto, tem festa ali, olha lá o mato, como é que está lá, na lameda 15 de dezembro. E faz tempo, não tem calçada, quando chove, desce aquela aguaiada, aquele pasto ali que desce, então eu pedi a saber quem que é a prefeitura, localizar quem que é aquele dono. Estão precisando de casa popular e emergança. Estão precisando de doação de terreno para quem não... Você tatou aquele terreno, vamos fazer doação para os pobres, para quem não tem casa para morar. Olha lá como é que está. É venida no centro da cidade, daquele jeito. Só que não é de agora, faz 10 anos que já está vindo naquela... Já tem pedido. Pode procurar no sacado que tem foto já marcada outra vez. Olha a pastagem, como é que está ali. Então eu pedi para o secretário ver quem que é o proprietário, intimar, fazer calçada, fazer muro, tirar aquela cerca de arame. Ali não é lugar de cerca de arame, é venida. Olha como é que está. Então, é o lugar de pedestre ali passar, tem mercado, tem faculdade ali, tem tudo. O posto de monta, um lugar bonito ali no centro. Está vergonhoso. Olha como é que está. Ele é lindo. Já tem nessa casa pedido ainda há muito tempo que não foi atendido. Já está. Espera agora para o seu prefeito, o Mofide agora, e faça agora para nós, tenho certeza que vai fazer. Fazer essa, intimar os proprietários, que é cá para a prefeitura, fazer, limpar os matos, porque o mato pertence à prefeitura, a calçada. É, que foi procurado lá para os moradores. Espero que o mais breve possível. Posso fazer, olha, o Boco de Lobo muito aberto ali, está ali, cai criança, ali em frente a Maranata ali. Olha como é que está ali. Mato, buraco, sem calçadas, sem muro, sem nada. Então, eu pedia uma providência mais rápida, secretário, Mofide, prefeito, olhar com carinho, ver que é o dono, fazer alguma coisa, precisa de indústria, na cidade, fazer doação, pegar de doação, fazer doação de novo, não foi feita indústria ali no pedaço, fazer doação ou para a Casa Popular, doar para a Prefeitura fazer Casa Popular, tem tanta gente precisando de Casa Popular fazer doação do terreno. Então, esse vereador sugerir para fazer. Se o dono ali não quer cuidar, passa para a Prefeitura, a Prefeitura fazer doação de Casa Popular para os moradores. É essa a sugestão desse vereador. Espero não errar consigo e que eu possa mostrar lá bonito, a hora que ele é pronto. e eu agradeço ao prefeito e à administração que já faz mais tempo que a gente está pedindo e nada, sempre continua no meio do mato e dessa administração é a primeira vez. Obrigado. Obrigado, senhor vereador, presidente. Muito obrigado. Boa noite. O segundo inscrito é o vereador Jorge Luiz Martino Proherde sobre a saúde do Hospital Bom Jesus. Já está já resolveu. Requerimentos, consulta plenária enquanto a pedida e destaque para requerimentos protocolados pelos senhores vereadores. Não há. Deliveração de requerimento em destaque. Não há. Deliveração de proposição e votação obrigatória conforme normas regimentais. Não há. Manifestação de vereadores sobre o projeto protocolado nessa sessão. não há inscrito. Grande expediente. Manifestações e debates sobre a saúde de relevância municipal e estadual ou nacional. Não há inscrito. encaminhamento de liberação da proposição de protocolar pelo momento do pequeno expediente da sessão. O senhor não é encaminhado. Assuntos de interesse pessoal. não há inscrito. Encerramento. Comunicado com vocações. A audiência pública do exercício é a ser realizada no plenário dessa legislativa em 25 de agosto de 2014, segunda-feira, às 20 horas, para debates com a população sobre o projeto de lei complementar 14 de 2014 do Executivo Municipal que institui o Código Tributário do Município de Arraspaulista e o projeto de lei 19 de 2014 do Executivo Municipal que dispõe sobre a planta genérica de valores dos imóveis localizados no município de Arraspaulista e outras providências. Trigésima sessão ordinária de 2014, 26 de agosto, terça-feira, a partir das 16 horas, nesse plenário. Registro de presença dos vereadores. Presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelas televisões novas. Deixou todo mundo mais bonito aqui, né? Porque a gente estava todo embaçado. Agora dá para ver quem é a gente. Até o senhor ficou mais bonito. a gente pode ter certeza disso. Obrigado. Está começando a fazer milagre, hein? Mas vai melhorar mais a imagem, vai ser feito uma revisão na fiação, vai melhorar mais. O painel. O painel já está em andamento. Logo, logo, o seu pedido vai ser atendido. leitura da oração da paz. O senhor segundo secretário, faz leitura da oração da paz para o encerramento da sessão. Oração da paz. Oração da paz. Senhor, fazei-me instrumento da Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Às 18 horas e 25 minutos do dia 19 de agosto de 2014, declaro encerrado o trabalho desta sessão. A todos, uma boa noite. Amém. Amém. Amém.